Que a doce e maravilhosa graça de Jesus possa envolver você cada vez mais e mais para que você possa saber que Deus é bom, que Deus te ama e que Ele tem o melhor para a sua vida. Jesus usava uma expressão sempre repetida, Ele dizia assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre depois que Ele terminava o sermão, sempre depois que Ele ensinava, quando Ele contava uma história, uma parábola, Ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O grande problema é que do modo como nós temos ouvidos para ouvir, a minha voz, tão natural, nós somos um ser espiritual e o nosso espírito também precisa ouvir. Quando Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É você, aquilo que ouvir, colocar em prática. Então, porque tem pessoas que ouvem, mas não praticam. Então, a fé cristã não é simplesmente um conjunto assim, só de ensinos. Então, aquilo tem que ser transformado em prática, de uma forma bem clara. Em Lucas capítulo 14, o verso 15, 34 e 35, Jesus traz um ensino a respeito do sal bem interessante. Diz assim, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor, nem empresta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu gosto dessa expressão de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O grande problema é que tem gente que escuta, mas ouvir é diferente. Ouvir significa também colocar em prática. E Jesus, para ensinar isso, Ele tomou o exemplo do sal. Ele diz, o sal é certamente bom. O sal é bom. Agora, a grande diferença para o sal ser bom é a questão da quantidade. Muito sal é ruim. Pouco sal é ruim. A questão toda é a quantidade. A quantidade é que vai determinar. A qualidade do sal está ali. Mas se a pessoa põe muito, vai estragar. Se coloca pouco, estraga também. Mas Jesus diz assim, o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Se o sal, deixar de ser sal, perder o sabor, ele ficou o quê? Insípido. Ele não presta mais. Ele tem carimbo de sal. O saquinho está escrito sal. A vasilha está dizendo sal. Mas ele agora não presta. É insípido. O grito é esse. Como restaurar-lhe o sabor? É verdade que todos nós nascemos. E Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra. Se nós não dermos um testemunho bonito, se o nosso coração não é cheio de amor, de misericórdia, de compaixão. Se as pessoas não verem na nossa vida que somos o sal, se perdermos essa qualidade de sermos sal, ele não presta para nada. Quantas pessoas hoje não convertem por quê? Porque conhecem um crente. E outros convertem porque conhecem um crente. Qual que é a diferença? Porque um era o sal insípido que perdeu valor. O outro era o sal que realmente salgava. Mas aí Jesus disse que esse insípido que perdeu valor não presta para nada. Nem presta para a terra. Nem mesmo para o monturo, para o lixo. E Deus disse assim, lança no fora. E Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é questão de você ter orelha. É você ter seus ouvidos espirituais. Ao momento quando você precisa, realmente, cada dia, fazer aquela oração. Sonda-me, ó Deus. Vê-se aí em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, eu estou sendo sal mesmo? Ou eu perdi o valor? O sal tem algumas características. Ele tem a característica de dar gosto ao mantimento, à comida. O sal tem um poder terapêutico, não é? O sal cura. O sal, ele preserva. Mas o sal tem uma característica tão nobre. O sal provoca sede. O sal provoca sede. Quando você come uma comida muito salgada, você bebe muita água, não é assim? Mas quando você se vê como sal, será que você está provocando sede? Sede de Jesus nas outras pessoas, elas olharem para você, vem Jesus em você, vem Jesus nas suas palavras, vem Jesus nas suas atitudes. O sal provoca sede. Foi por isso que Jesus Cristo disse, vós sois o sal da terra. Não são anjos, arcângeles, querubins, serafins, não, não. Homens e mulheres. Nosso papel é sermos sal. E temos essa capacidade de ser, porque Cristo vive na nossa própria vida. Eu te abençoo para que por onde você passar, você possa provocar a sede de Deus através da sua vida. Porque hoje você é o sal. Desfrute dessa verdade. Vive essa realidade e demonstre que você é sal de verdade. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas e comecei a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala. E eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério. E que, de fato, tinha alguma coisa muito funcional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.